Praticar um tema, e existe uma determinada passagem que nós nos enganamos e fazemos um jogar. Qualquer coisa, tocamos ali, ah, é aquilo. Tocamos aquele outro, é aquilo. E vamos passando à frente, vamos avançando no tema, vamos avançando no tema, e não tomamos atenção àquilo que fazemos menos bem, quando damos por isso, temos uma peça toda tocada do princípio ao fim, mas com imprecisões a meio. E é muito importante termos atenção a isso. Ou seja, quando estamos a estudar e quando estamos a praticar um determinado tema, se existe efetivamente algum ponto em que não estamos a tocar bem, com alguma imprecisão, é importante ter muita atenção e não continuar para a frente sem primeiro corrigirmos aquele ponto que estamos a fazer mal. Porque se estamos a fazer mal um determinado ponto, é importante corrigê-lo. Porque senão vamos, lá está, vamos estar a tocar depois o tema sempre com algumas falhas. É importante. E depois outra coisa, lá está, que eu insisto sempre, vão apontando com o círculo as passagens que vocês têm dificuldade nas peças. para justamente irem praticando regularmente essas dificuldades. Porque essas dificuldades, se vocês deixarem de as praticar, vão continuar a existir. Portanto, praticar regularmente as dificuldades. Não é? Se vocês estão a tocar e voltam e meio, ah, enganei-me aqui. Mas continuam. Depois continuam mais à frente, enganam-se outra vez. E vão passando, vão passando, mas as dificuldades vão ficar sempre lá. Então, vamos lá.